Pede a pai, atenção chegou chatuba Nossa arma é o microfone, a nossa voz é um tiro Nós somos MCs, não somos bandidos Nossa arma é o microfone, nossa voz é um tiro Nós somos MCs, não somos bandidos Atenção chegou chatuba Oh, oh, oh sociedade, vamos parar com isso Qualquer um quer deixar a tua voz Como nós sonhamos com esse evento acontecer O evento seria realizado dia 25 de maio Por motivos que o Força Maior foi adiado No dia 8 de junho E tem essa maravilha aqui, muito bom, cara O meu coração tá explodindo aqui Eu quero trazer um cara aqui Eu quero trazer um cara aqui Esse cara que tá nos apoiando Que vai trazer vários projetos sociais aqui Pra dentro da comunidade Meu parceiro, que a gente conheceu Coincidentemente através do meu parceiro médio, né, Adriano? Adriano, vem cá, dá um palavrinho pra galera aqui Aí, galera, boa noite Seguinte A gente tá aqui, na chatuba Agradecendo muito, muito, muito Conexão, CHM Se eles, as quais estão aqui Esse evento tá acontecendo Agradecer aqui a Prefeitura de Mesquita Agradecer ao pessoal do 20º Batalhão E também ao Dr. Júlio Lá na Segunda 3DP Gente, é um avanço fantástico A gente tá aqui hoje Há oito meses atrás Aconteceu aquele fato triste aqui Então a gente tá aqui hoje Fazendo música Fazer uma coisa positiva É um avanço considerável Principalmente dizer Que chatuba É um lugar do bem Não é um lugar do mal Falou, gente? Então a gente depende muito do apoio de vocês Pra fazer as coisas aqui E vamos estar aí com o pessoal De Conexão CHM Fazer um trabalho bonito Agradecer também A nossos colegas Que tão viabilizando aqui Que eu peço Nós que terem direitos humanos Pra presidência da República Que viabiliza com causa Tá fazendo esse trabalho com vocês Então, gente Obrigado Vamos curtir a fé Porque bandido é bandido Morador é morador Como todo lugar tem Aqui tem trabalhador Só queremos respeito Ser tratado como gente Somos da chatuba sim Nós somos inocentes Só queremos respeito Ser tratado como gente Somos da chatuba sim Nós somos inocentes Só queremos respeito Ser tratado como gente Somos da chatuba sim Nós somos inocentes Tchau, tchau, tchau.